E galera, uma nova formação secreta aí que chegou agora nessa última atualização, tá? Na verdade são duas, tá? São da dupla Fla-Flu, tá, mano? Então se você ainda não conhece as novas formações, eu vou estar mostrando pra vocês agora essa nova formação. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo aí de Eifútbol, beleza, mano? Muito obrigado pelo amor de sempre aí. Tamo rumo aos 90 mil. Eu tenho que agradecer a vocês aí pela essa moralzona aí, tá? Segue o nosso grupo do Face, o nosso Twitter, o nosso Instagram, é o arrobarãoegame, serão todos muito bem-vindos. Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então beleza, galera, tamo de volta aí, mano. Rapaziada, vem me perguntando aí nas lives qual que é essa formação que eu estou usando aqui, mano. É a formação secreta desse aí, é a do Flamengo, dessa última atualização, tá? Vou estar mudando aqui minha lista de jogo pra mostrar pra vocês, pra não desmontar aqui o meu time. Na verdade pode até desmontar, né? Não era bem isso aqui que eu tô jogando, não. Isso aqui é do... O que eu tô fazendo dos eventos, tá? Beleza? Vocês vêm aqui, ó. Procura aqui o time ideal aqui na América do Sul. Beleza? Vem aqui, escolhe o Flamengo, tá? Ah, Barão, tu joga o Flamengo? Não, depois você pode trocar o escudo assim que você configurar aqui a sua formação secreta, tá? Digamos que eu estava aqui com o... 4-3-3, beleza? 4-3-3 é uma formação que eu estava aqui jogando anteriormente, tá? Só pra vocês entenderem. Vocês vão vir aqui, alterar a formação padrão e ela pega aí a formação do Flamengo, tá, mano? A nova formação do Flamengo é essa daí que vocês estão vendo aí, beleza? Depois vocês podem mudar aqui o escudo, escolher o que vocês quiserem, como eu tô mostrando pra vocês aqui agora, a do Fluminense, tá? Quero usar 2-6 atacante, Barão. Onde conseguir, beleza? Fluminense, volta lá agora. Como vocês podem estar vendo aqui, manteve, né, a formação do Flamengo, tá? Vocês não podem colocar a do Fluminense caso você queira ficar com a do Flamengo antes de iniciar a partida. Quero jogar a do Fluminense e a do Flamengo. Inicia a partida, tá? Coloca a do Fluminense. Depois vocês podem entrar trocando, porque assim que você ativar aqui a do Fluminense, tá? Padrão, com 2-6 atacante, a do Flamengo automaticamente some, tá, galera? Então, pra você usar essas duas, você vê que tá usando o escudo de um ou de outro. Essas daí são as duas formações secretas que vieram nessa última atualização. Quero usar só a do Fluminense? Você pode vir lá agora e escolher aqui o escudo que você mais desejar, tá, amor? Eu curto jogar muito com o escudo aqui do Belenense, tá? Porque tem um B e tal, aí dá pra fazer uma jogadinha aqui, como se fosse o B de Barocic, né? Aqui do canal. Eu curto muito usar aqui o do Belenense, beleza? Esse escudo aí do Belenense. Show de bola! Pode usar agora aqui o escudo que você desejar e a formação. Claro que se você chegar aqui e mudar a formação, é óbvio, colocar qualquer outra formação, mais uma vez, ela vai sumir aí a formação secreta que você colocou. Valeu, galera! Então essa daí é a dupla Fla-Flu, formação secreta que vier nessa última atualização. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral. Tá rolando o X1 aqui na live. Se você ainda não conhece aí nossas lives, cola aqui nas lives do Barão pra jogar aquele X1 maroto. Valeu! Tamo junto, obrigado pela moral de sempre, mano. Fui, galera!